Meu povo e minhas povas, tudo bem com vocês? Se aproxei para mais um vídeo. Dona Maria, puxa o tambureto, chama o seu Zé. Tu já fez o cafezinho? Eu cheguei para tomar um cafezinho e ficar um pouquinho aqui na sua casa, posso? Então vou ficar aqui uns minutinhos com vocês, já já eu vou embora, tá bom? Só um pouquinho. Hoje eu vou mostrar para vocês mais um pouquinho de mudanças que eu vou fazer aqui na florestinha, né? Porque tem dias que eu estou adiando, adiando, mas tem coisa, gente, que não adianta você adiar. Por mais que seja inverno, você tem que fazer replante, você tem que fazer mudanças. E aqui estou eu. Hoje eu estou aqui com quatro plantas para fazer replante, que já estou adiando, já tenho um bom tempo. Já tem vários dias que a planta está sem água, porque eu falo amanhã eu faço replante, amanhã eu faço replante e nunca consigo fazer. E também vou mostrar para vocês um trabalho que Chico Fuzil está fazendo ali para mim. Um trabalho que já era para ele ter feito, ó, desde quando ele cimentou o quintal. A gente vai deixando sempre, ah, depois eu faço, esse depois eu faço, a gente nunca faz, né? Por isso que a gente tem que começar um... Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você comece, procura terminar naquele momento. Porque se você deixar para depois, esse depois pode durar até anos, né? Então vou virar a câmera e vou te mostrar. Dona Maria, você viu, Dona Maria? Olha, cortei o cabelo, mulherzinha, olha. Estou parecendo uma galinha do pescoço pelado. Oh, meu Deus do céu! Mas estava precisando, Dona Maria, de cortar aqui as pontas, mas é muito ruim. Eu estou acostumada com o cabelo amarrado e esse aqui eu acho que não vai dar mais para amarrar, não. Mas está bom, depois ele cresce, né? Igual a capim. Mas estou aqui, ó. Menino bonito que mamãe fez, não foi, Dona Maria? É bem isso mesmo. Mas eu vou virar a câmera e vou mostrar para você o que vai acontecer aqui agora. Começando por aqui, ó. Aqui está a comadluna querendo me aprontar. Né, comadluna? Ó, essa bananeira, eu preciso fazer o replante dela, que ela está nesse vasinho pequeno. Desde o dia que eu ganhei ela, ela já veio nesse vasinho. Aí eu tirei, fiz o replante, eu coloquei no mesmo vasinho. Ó, Dona Maria, tem condição uma coisa dessa? Tem condição, Dona Maria? Agora olha, Dona Maria, ó. Eu estava colocando as coisas aqui, ela fez xixi aqui. Eu joguei água para poder gravar. Aí agora ela vai, faz xixi ali. O que é que a gente faz com essa comadluna, hein? Tem jeito não. É aguentar, né? Fazer o quê? Então, voltando ao assunto. Eu coloquei ela aqui de novo, né? E só que ela não me dá flor. Então eu sei que ela está precisando de um vaso maior. Então eu vou passar ela para essa lata, né? Esse vaso marrom aqui, eu quero passar essa euphorbia. Que ela tem aqui, essa da flor grandona. Ela estava lá em cima da laje, eu trouxe aqui para baixo. E tem essa da florzinha pequena. E aqui esse aspargo, gente. Que eu preciso fazer o replante dele. Esse aqui é o mais urgente de todos, ó. O vaso está bem cheio. Esse vaso é um vaso reciclado que eu fiz. Era uma lixeirinha. Daí quando eu desvaziei ele, eu vou mostrar para vocês. Então eu preciso fazer replante. Essa, esse filodrindo aqui também, está precisando de replante. Está lá no Jardim Vertical. Vocês lembram que eu tirei ele de lá para fazer o replante? Quantos dias já se passou? Já se passou bem um mês. Ele está aqui esperando pelo replante dele. E aqui era o vaso que tinha as asimenes, né? Eu vou ver o que eu planto aqui nele. Vai ser nesse vídeo aqui. Que eu vou fazer essa mudança. Então está aqui os vasos. A terra está aqui atrás de mim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não vou nem dar pausa. A gente tem que mostrar o que está acontecendo no momento, ó. Tem mais terra ali. Aqui já tem terra preparada. Substrato para as folhagens. Aqui tem casca de arroz, um pouco de carvão, torta de mamona, tá? Essa é minha terra para as folhagens. Agora eu vou mostrar para vocês, ó, o que é que o Chico Fuzil está aprontando ali no fundo. O que é que o Chico Fuzil está aprontando ali no fundo? Ele está muito quietinho. O menino está fazendo um serviço ali que parece um vestido de noivo. Eu já falei para ele que não é um vestido de noivo. É apenas um quadradinho para poder jabuticar para ficar dentro. Mas olha só. Olha só que menino caprichoso. Não é um vestido de noivo não, homem. É só um quadradinho que tu está fazendo. Ei, eu estou falando com tu, seu Zé. Olha, eu encostei e ele já começa a pedir. Não tem jeito não. Ô, meu pai de céu. Então, dona Maria, ele... Quando a gente plantou o pé de jabuticabra em... Jabuticaba ou não? Jabuticaba. Em setembro de 2022, né? Aí, vocês lembram que a gente fez um cimentadinho aqui do quintal, pintou tudo? E ele tinha feito só um quadradinho com as madeirinhas. E ficou de fazer essa paredinha no tijolo. E essa paredinha no tijolo se estendeu até agora. Aí eu falei para ele. Falei, não, está na hora de fazer. Porque esse pé de jabuticaba já passou da hora de produzir, né? Então, hoje ele está fazendo aqui esse quadradinho muito caprichoso no nível. Tudo bonitinho. O menino é muito caprichoso. Mas por que eu falo para vocês nunca deixar para depois uma coisa que você começa? Porque lembra quando a gente veio fazer esse paredão aqui? Ele fez até aqui. Aí, na pressa, eu falei assim, ah, deixa o restante que depois você faz. Olha aí, ó. Já vai para um ano e não termina o restante. Está vendo? Então, por isso que quando você começar, dá um jeitinho e finaliza. Finaliza no momento porque já fica pronto. Não fica parando pela metade que depois para voltar é difícil. Então, eu vou colocar vocês no tripé. Vou começar a desenvazar aqui as plantas. E vamos fazer o replante. Só que dessa vez eu vou ter que fazer de luva, ó. Está vendo aqui, ó. Não está, ó. Os dois dedos estão machucados. É que não está focando. Eu estava lavando roupa. E eu fui parar a centrífica com a mão. E cortou meus dedos. Pensa como eu estou sofrendo, trabalhando com esses dedos cortados. Mas, a gente consegue, né? A gente é guerreiro. E a gente consegue chegar nos nossos objetivos. Então, vocês estão vendo aqui essa baguncinha, ó. Está tudo assim, meio bagunçado. E agora, depois eu vou mostrar para vocês elas bonitas, né? Todas mudadas de vaso. É igual ao meu serrotinho aqui. Que meu serrotinho estava judiado. Vocês lembram quando eu fiz o replante, ó. Depois de duas semanas, como que está bonitinho. Olha essa petúnia aqui, gente, ó. Pensa numa planta que está me deixando completamente apaixonada. Essa cor é uma cor muito linda. Muito linda mesmo. Mas, vamos parar de conversar, né, Ana Maria? Vamos parar o que interessa. Mulherzinha, voltei aqui para falar uma coisa para você. Estou suando igual cuscuz. Ah, aí eu já consegui tirar. Deu um trabalho. Quem mexer com os espinhos, vocês sabem que não é comigo, né? Mas, consegui tirar o replante dela. Já está feito. Agora, o duro foi tirar a bananeira. Daqui do vaso. Tipo, o chico fuzil teve que bater aqui no fundo do vaso. Que o fundo veio junto com a bananeira. Mas, olha só o tanto de raiz. Precisava mostrar isso aqui para vocês, ó. Está entupidinho de raiz, ó. As argilas estão até aqui dentro. Mas, não vou nem mexer mais. Já judiei demais a planta. Ó, tem filhotinho novo aqui nascendo, ó. Então, agora é só passar ela aqui para a lata. Já coloquei aqui um pouco de argila. Coloquei aqui um pouco da terra. Aí, aqui eu venho com ela. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui com a mão só. Ó. Coloca aqui dentro, ó. Viu? Agora aqui só... Só completar com terra nova. Essa terra aqui, ó. Ela está bem cansada. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui um pouco, ó. Essa terra, ela está bem cansada. Você vê pela textura dela, ó. Muito tempo com a mesma planta. Eu tirei a luva agora. Eu vou colocar de novo para terminar o replante. Por causa do dedo machucado, ó. Ó. Está doendo para caramba. Aí, essa terra aqui, eu vou readubar ela de novo. Misturar com terra nova. E daqui uma semana, eu já posso começar a usar ela. Que é o tempo que ela já dá para descansar. E aderir os nutrientes do adubo que eu colocar nela, né? Então, vou terminar aqui o replante dessa. E eu vou tentar fazer essa daqui com vocês. Eu vou colocar vocês no tripé. E vou tentar tirar essa daqui do vaso para vocês verem como está. Que essa daqui é uma... É um aspargo muito lindo, né, gente? Fala sério. É muito lindo esse aspargo. Eu vou até tentar, quando eu for lá buscar a planta para vender, ver se eu acho muda deles, desse. E trago para colocar no catálogo para vocês. Eu tenho três tipos de aspargo. Mas esse aqui é o que eu mais gosto. Que é o aspargo ereto, está vendo? Fica parecendo um pinheirinho de Natal. Então, vamos lá que eu já volto para a gente fazer o replante dele junto. Vamos lá. Coloquei vocês aqui. Então, vocês prestem atenção como é que eu vou desenvazar esse aspargo. Vou com a mão limpa mesmo. Porque com a luva aqui não vai dar. Porque eu tenho que estar desligando o celular. E vamos ver o trabalho que esse menino aqui vai dar. Tem até uns enfeitinhos aqui, ó. Que era dos outros vasos. Os cactuzinhos. Deixa eu deixar ele aqui. Ó, gente. Está precisando tanto de um replante. Que, ó. Até as bolinhas dele estão saindo para fora. E aqui, será que vai ser fácil de tirar? Não vai nada. Não vai me dar trabalho igual a bananeira. A bananeira eu suei e a eufóbia também. Eu acho que vai danificar esse vaso aqui. E eu acho que eu não vou conseguir tirar junto com vocês. Espera só um pouquinho. E esse vaso é muito bonito, né? É um dos primeiros vasos também que eu fiz quando eu fazia artesanato com cimento e tecido. Isso aqui é aquela lixeirinha de banheiro que a gente compra no supermercado. E eu envolvi o vaso com cimento e tecido. Aí depois eu fiz essa coxa de retalho. Ficou bem bonito. Gente, ó. Está bem, bem grudado. Eu vou tentar desgrudar aqui. Aí eu desenformo ele e volto com vocês. Eu lamento muito em falar para vocês. O vaso está muito bonito. Mas, infelizmente, para eu conseguir tirar essa planta, eu vou ter que destruir o vaso. Vocês acreditam nisso? Está muito grudado. E eu vou ter que destruir o meu trabalho que eu fiz com tanto carinho. Ai, meu Deus do céu. Que saudade de você, meu filho. Mas, se é assim que você vai sair, então vamos lá. O vaso a gente faz outro. O importante é salvar a planta. Ai. Ó. Já vai misturar cimento com o plástico aqui e vai virar. Ó. Olha como está grudado. Meu Deus do céu. Está vendo? Está vendo como não é doce, dona Maria? Cuidar de planta. Não é doce, não. Mas, tem que cuidar das bichinhas. São plantas que enraizam e criam bulbos que tomam de conta do vaso. E, mesmo assim, ela está bonita. Vocês estão vendo? Precisando de ajuda, precisando de ser replantada. E, mesmo assim, está mostrando que está bonito. Olha isso aqui. Nunca que isso aqui ia sair do vaso. Se eu não fizesse isso. Vocês devem estar aí com o coração doendo, né? Eu não acredito que a Jo fez isso. Mas, tem hora, gente, que é necessário, tá? Se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir. Aqui, ó. Se eu não conseguisse, se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir tirar a planta de dentro do vaso. Com sucesso. Então, eu tive que sacrificar o vaso. Ainda bem que eu tenho uma ali. Só que aquele ali vai ser pequeno. Agora, essa é a questão. Onde eu vou plantar essa planta? Mas, esse é de menos, né? Ó. A argila está toda escondida aqui dentro, ó. Junto com as raízes. E, olha só. Estava procurando. Não tinha quase terra, gente, ó. Era só raiz mesmo, ó. Ó. Olha o fundo desse aqui, como é que está, ó. Só batatinha. Está vendo? Pedindo socorro mesmo. Por cima, ele estava todo seco. A terra, né? A terra não. A raiz. Porque aqui em cima é só a raiz, ó. Está vendo? Você não vê nada de terra. Então, eu vou tirar bem o excesso dessas raízes, dessa terra. Vou deixar só um pouco. Aí, eu volto filmando com vocês. Naquela hora que eu dei o pulo, ó. Foi que o plástico quebrou. Aí, beliscou aqui meu dedo, ó. Aí, eu já estou machucada. Fiquei mais machucada um pouquinho. Mas, não tem nada não. Faz parte do trabalho. Agora, vou falar uma coisa para vocês. Como a jardinagem, ela nos pega de surpresa. É igual construção. Você faz o plano de uma construção. Quando você chega no meio da obra, acontece outra coisa, né? Aí, você tem que improvisar alguma coisa. Luna, sai. Quebrei o vaso da planta. Já destruí a planta quase toda. Olha só. Já destruí quase toda. Para quebrar bem as raízes. Olha, gente. Eu estava aqui quebrando. E sabe o que eu estava lembrando disso aqui? Isso aqui parece uma fruta que tinha lá na Paraíba. Que chama, conhecida como mari. Eu não sei se vocês conheceram essa planta, essa fruta ou se vocês já comeram. Eu lembro que eu enchi uma lata, dessas latas de queroseno cheias. E passava a noitadinha cozinhando no fogão alenho. Outro dia, a gente comia a castanha de dentro. Era muito gostosa. Você vai me derrubar. Você sabia disso? Sai daqui. Então. Aí, eu desmanchei, desmanchei. Para ver se cabia aqui nesse vaso. E esse vaso aqui ficou pequeno. Olha o que eu fiz. A minha dracena pau d'água. Que é. Você sabe que eu gosto demais dessa dracena, né? Que foi minha amiga que me deu. Mas eu não tenho outra alternativa no momento. A não ser tirar a dracena daqui, desse vaso. E plantar o meu aspargo nesse vaso de cimento. Aí aqui eu já cutuquei a dracena. A dracena já foi fácil de sair, ó. Também estava precisando de um replante. E eu vou colocar ela aqui por enquanto. Então eu vou plantar o aspargo aqui nesse vaso de cimento. Aí, vocês já estão imaginando. Se para tirar do vaso de plástico, a gente vai ter que quebrar. No próximo replante, tem que quebrar esse vaso. Vou fazer esse replante agora. E ela vai ficar aqui nesse vaso. Até um dia que ela morrer. Porque não vai ter mais troca, não. Eu vou colocar aqui um pouco de... De ar de lá. Esse buraco aqui está grande, né? Eu vou colocar um pouquinho. Porque você vê que ela enche de raiz. É muito rápido, né? Aí aqui tem o terra. Nova, já bem adubadinha. Coloca aqui um pouquinho. Tá? Porque eu quero ela bem enterrada. Gente, tirei bastante galhinho seco aqui pelo meio. Ó. Mesmo assim, como ela é bem judiada, não era até que ela estava bonita, né? Agora, quando eu vim com a atualização dessa planta para vocês, imagina como ela vai estar mais bonita ainda. Ó. Ela desceu bem. Agora é só completar com o terra. Sai, irmã. Sai daqui que hoje eu não estou precisando de ajuda, não. Ó. Aqui é só completar. E daqui a um mês, dois meses, mais ou menos, eu venho mostrar para vocês o resultado, né, mamãe? Você perdoa que mamãe machucou um pouco suas raízes, mas é para você ficar bem, né? Você vai entender que você estava precisando disso, né, mamãe? Mamãe está cuidando de você, né? Mamãe não está judiando. Mamãe está cuidando de você. E você vai ficar mais linda do que você já é para mamãe, né? Mamãe sabe disso. E você vai responder muito bem. É. Vou ficar linda, mamãe. Né? Olha só, gente. Agora eu vou terminar de arrumar ela aqui. Aí depois eu venho fazendo um tourzinho com vocês, para vocês verem como que vai ficar. Por enquanto vocês estão vendo essa bagunça aqui, né? Então eu tenho que dar um jeito. Agora eu vou dar um jeito aqui, ó. Nesse vaso aqui já vou trazer ele plantado para vocês. Eu estou com uma ideia aqui de umas plantas ali. Vamos ver se vai dar certo. Dona Maria, mulherzinha. Se aproxergue aí, venha ver como que ficou o resultado. Terminei. Não consegui terminar no mesmo dia, né? Hoje já é outro dia. Porque ficou de noite. Muito trabalho. Quando você começa a fazer essas coisas. E pensa que... Esse foi a manutenção que me deu mais trabalho. Foi bem cansativa, bem sofrida. Mas eu consegui. Por quê? Porque as raízes estavam bem grandes. Tive que destruir dois vasos para poder conseguir tirar a planta. Mas no final deu tudo certo. Vamos lá. Vou começar aqui pela essa eufóbia, né? Eu coloquei ela aqui nesse vaso. Foi o primeiro replante, né? E foi bem trabalhoso também. Principalmente porque tem espinho. Ela estava com bastante raiz. E os espinhos, né? Porque eu e os espinhos a gente não se combina muito bem. Mas ficou aqui, ó. Está bonita. A pequenininha coloquei aqui nesse vaso de barro, ó. Está aqui se adaptando. Essa daqui vocês não viram o replante, né? Que é o filodrêndo pink não sei das quantas. Está aqui a identificação dele, ó. É o filodrêndo pink. E eu coloquei aqui essa madeirinha para ele tentar subir. É um tutor. E aí eu usei o que eu tinha aqui. Era uma ripinha de cama. E essa planta estava bem precisando de um replante também. Mas agora é só esperar elas se adaptarem. Vou procurar o lugar certo para colocar elas. Eu deixei aqui só provisório. Mas aqui, ó. Já limpei. Consegui lavar tudo ontem. Só não deu tempo para finalizar o vídeo porque ficou de noite. Aqui como é inverno, quando dá 5 horas, 5 e meia, já está tudo escuro. Olha só o tanto de terra que eu consegui reaproveitar que estava com as plantas, né? Então, essa terra eu vou colocar lá junto do quadradinho do jabuticaba. Vou mostrar para vocês como que ficou também. Já está pronto. Essa terra vai para lá. E depois eu acrescento os adubos e mais terra nova para poder dar uma fortificada na jabuticaba. Aí o vaso colorido. Esse aqui também me deu muito trabalho. A terra estava bem compacta. Estava com os risomas das achimenas. Então, eu tirei. Eu deixei só alguns risomas no vasinho pequeno para quando for no verão, primavera, verão, elas começarem a brotar. Então, esse vaso aqui estava muito grande para essa planta. Então, é uma planta de vasos pequenos. O que eu fiz? Eu fiz aqui um mix dos coleus, né? Tinha um vaso que estava com a cuia que estava com os coleus. Que no caso era essa cuia aqui. Então, eu fiz o replante deles para cá, para esse vaso. Porque eu vi um vaso bem colorido na internet. Achei muito bonito. E eu quero ver se o meu fica, pelo menos, parecido com aquele lá da internet. Eu vou ver se eu acho a foto aqui. Eu deixo aqui para vocês verem. Ó, eu acho muito bonito essa espécie de coleus. Vamos ver como que vai ficar. E eu não vou dar pausa. Eu vou mostrar para vocês como que ficou a bananeira, né? Então, foi uma, duas, três, quatro. Foi replante de cinco plantas, né? Seis, né? Porque tem aqui a dracena. Ah, gente. São sete plantas. A dracena. Lembra? É dracena esse daqui? Eu acho que é a dracena. Pau d'água. Coisa assim. Eu tive que liberar o vaso para essa planta. Mas vai vendo o que aconteceu, né? Plantei o aspargo naquele vaso. Aí imaginei. Vai ficar ótimo aqui nesse vaso. É bom que eu não preciso colocar esse vaso em cima de nada. Eu vou deixar ele no chão. Porque eu pensei que com uma luna, já tinha esquecido a minha planta. Porque desde que ela chegou aqui, ela não pode ver essa planta no alcance dela, o meu aspargo, que ela vai lá e come. Só que eu pensei que ela teria esquecido, né? Coloquei a planta aqui no chão, né? Lavei aqui. Quando eu estou enrolando a mangueira, eu vejo a luna aqui bem entertida. Quando eu vou ver, ela já estava comendo o meu aspargo, gente. Aí eu tive que colocar ele aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó. Deixa eu ir aqui. Aqui ainda está bagunçinha que eu tenho que organizar, ó. Coloquei ele aqui em cima para a luna não comer, ó. Mas na hora que eu fiz o replante, ó. Ela cortou um galho aqui, outro aqui e outro aqui. Ela ama essa planta. Aí eu deixei aqui por enquanto. Vou finalizar o vídeo com ela aqui. Mas, vou ter que comprar um suporte para eu deixar essa planta alta e comprar um vaso de plástico. Porque esse vaso aqui, ele é muito pesado. Ele é mais para ficar no chão mesmo. Então, depois eu vou fazer a manutenção só dela de novo. Depois, quando eu comprar o vaso. Em um vídeo mais para frente, vocês vão ver. Mas pelo menos vocês vão ver que o meu aspargo está aqui plantadinho. E vou colocar ele no vaso de plástico e colocar ele no suporte para que luna não coma. Porque luna é louca por essa planta. Vocês estão vendo essa escada aqui? No próximo vídeo vocês vão ter novidade. Que vai acontecer alguma coisa aqui, né? Então, vocês fiquem atentinhos. Vai ter novidade aqui na florestinha da Ju. Aqui está a minha Erika, né? Que está muita gente apaixonada. Muita gente fazendo comentário sobre essa planta. Como que eu consegui fazer a arvoretazinha dela. Gente, essa planta já me acompanha já tem uns 3 a 4 anos. Então, eu vi que ela estava bem cheia no vaso. Quando eu fui ver, ela estava assim, em formato de arvoreta. Então, eu fui tirando só o excesso de baixo. E ela formou assim, ó. Essa arvoretazinha linda. E eu estou aqui, tentando cultivar ela em forma de arvoreta. Para ver como que vai ficar. E aqui ficou a bananeira, ó. Deixei aqui. Que é que ela vai pegar mais sol. Está aqui plantada na lata. Agora, vamos ver se aqui ela vai se desenvolver melhor do que está naquele vasinho pequeno, né? E se vai me dar flores. O que eu fico com dó, que eu acho tipo assim, eu acho a folha dela tão bonita. Mas é igual folha de bananeira mesmo, gente, ó. O vento rasga ela, né? Mas ela é muito linda. Bonita mesmo é as tranças que ela dá, né? Aqui, ó. Ficou limpinho. Que é onde o Chico Fuzil estava trabalhando ontem. Consegui regar as plantas depois que ele terminou aqui. E assim ficou, ó. O quadradinho. Estou esperando secar. Dá mais uma secada, né? Que ainda está... Como o dizer do pedreiro. O cimento ainda está verde. Então, não dá para mim colocar as terras agora e adubar o pé de jabuticaba, né? Aí me ensinaram para o pé de jabuticaba produzir. Para mim pentear ele com escova. Que ele acelera a produção. Então, eu vou fazer isso, né? Vou colocar aquelas terras todinhas que sobrou do vaso aqui. Vou colocar a terra nova bem adubada. E vamos aguardar o processo dessa jabuticaba. E o bom é que dá até para colocar alguma plantinha aqui, né? Que seja de sombra. Coloca aqui como planta rasteira. Aqui ainda está molhado. Porque foi ontem à noite que eu reguei. Que eu lavei aqui. Então, ainda ficou molhadinho. E eu não podia puxar muito porque o cimento estava molhado. E o Chico Fuzil brigando comigo. Aí você já sabe, né? Quando o Chico Fuzil fica nervoso. Viz de maria. O menino é calmo. Mas quando fica nervoso, sai de baixo. Porque aí até eu tenho medo. Então, está ele ali, ó. Ele já vai começar a fazer coisa nova. E aguarde o próximo vídeo que nós vamos ter novidade, tá bom? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro cheiroso da Jô. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.